Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem aí. Pessoal, mais um vídeo para vocês aí. Dessa vez eu mostro a retirada desses frutos aí, dessa mangueira, a manga. Esse fruto aí pessoal vai ser tirado, beleza? Temos três árvores aqui, nessa mangueira. Vamos fazer aí toda essa limpeza dessa manga aí, que está dando prejuízo para o pessoal aí, valeu? Veja como ela está bem carregada e ela tem fruto pessoal, não só na frente aqui, como lá dentro também. E por que a gente está tirando esses frutos pessoal? Olha só, se você observar tem uma pessoa idosa aqui, imagine só uma manga dessa cair na cabeça de uma pessoa idosa. Não só na pessoa idosa, como em qualquer outra pessoa, né? Mas como a idosa é mais frágil, né? Então vamos fazer toda essa limpeza aí. E o estacionamento pessoal? Cheio de carro aí. Aí a manga está caindo em cima dos carros, né? E está causando isso aí, ó. Isso aí foi uma manga que caiu em cima desse vidro aí, olha o que aconteceu. Imagine se uma manga cair em cima da cabeça de uma pessoa, né? O que é que acontece? Problema, né? Então, eu vou estar utilizando essa varinha aqui, ó, para bater nas mangas, para retirar elas. Aí eu bato na manga aí e elas caem, valeu? Então vamos lá, já estou aqui em cima do carro murky, na concha. É por aqui que eu vou começar a retirar os frutos das mangueiras aí. Se liga aí. Aí eu já estou batendo nas mangas aí, pessoal, ó. Já para ela cair, né? Fazendo a retirada delas. Olha só a quantidade de manga. Estou separando a minha aqui com o seu beijo, né? A manguinha madura aí é boa demais. Olha só a quantidade de manga, pessoal. Muita manga mesmo. Aí sempre a gente vai mudando a posição do caminhão aí, né? No que a gente vai tirando as frutas do lado. Aí a gente puxa o caminhão e vai rodeando a mangueira para alcançar os outros lugares. Lembrando que eu estou usando o cinto de segurança aí, né? Preso aí a concha do carro murky, do guincho. Estão de segurança mesmo. E aqui, pessoal, literalmente eu estou dentro do pé de árvore. Lá no meio da mangueira, olha só. Como eu te falei, pessoal, as mangas, elas não ficam só por fora, na parte de fora. Elas ficam na parte interna também. Várias mangas aqui dentro, aqui, ó. Não adianta a gente tirar a manga só por fora ali, pela parte de fora da árvore. E deixar a parte de dentro. Então tem que verificar cada lugarzinho aí. Cada ponto aí para tentar tirar o máximo possível. Pode ser que esqueça. Esqueça não, não dê para alcançar um ou outro, né? Que vai ter local que a concha não vai dar para entrar dentro da árvore. Olha lá em cima, lá, ó. O carro murky aí todo aberto. Além da lança que já tem nele, né? Aí teve que abrir mais duas lanças auxiliares. E aí para ficar mais alto ainda, para que possa alcançar o topo do pé de manga. Manga lá no alto. E a manga caindo aí, ó. Só a manga caindo. Olha lá. Aí o operador do carro murky aí, ó. Gente boa. Trabalha certo. Atencioso. Presta atenção no trabalho. O importante é isso. Eu dou comando lá, ele obedece direitinho. Outra coisa, pessoal, é fiação elétrica. Olha só. Se você estiver trabalhando perto de fiação elétrica, observe bem. Se estiver muito próximo, pessoal, não trabalhe perto de fiação elétrica. Que é muito perigoso. Se essa varinha tocar nessa rede elétrica aí, problema. Então, ó. Fiação elétrica, pula fora. Valeu? Valeu. Valeu. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham mostrado o vídeo aí. Até o próximo. Valeu.